Bom, gente, bom dia a todas e todos, sobreviventes que conseguiram chegar nesse frio de hoje aqui no auditório. Eu vou dar só algumas rápidas informações antes de passar a palavra para o Pedro. Também bom dia a quem está em casa, nos assistindo pelo YouTube ou pelo Zoom. Vou só falar aqui, como tem algumas pessoas novas na atividade de hoje, vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito para estudantes do ensino médio. Hoje vai começar o segundo minicurso do ano, que é esse de relatividade e eletromagnetismo. A gente teve um primeiro minicurso, que foi o de astronomia, as estrelas e os elementos químicos, que aconteceu em março e em abril. Então, já faz mais ou menos um mês que ele terminou. E, além dessas atividades que acontecem aos sábados pela manhã, nós temos também outras atividades acontecendo durante a semana. Na quinta-feira à tarde, essa atividade que acontece às 16h30, se vocês quiserem participar também, ela acontece presencialmente em Santo André. Então, a gente pensou nesse tipo de atividade para as pessoas que moram ali no ABC Paulista ou em algumas regiões da Zona Leste, da Zona Sul de São Paulo. Nesse momento, está acontecendo esse segundo módulo aqui, que se chama Além do Átomo, os componentes fundamentais do universo. Então, essa atividade da quinta-feira é um pouco diferente, porque ela não é, assim, só uma aula expositiva. Ela tem também momentos onde vocês fazem atividades em grupo, atividades colaborativas e tal. Essa atividade, ela tem um Classroom, onde as aulas ficam armazenadas, onde os slides ficam armazenados. Então, é por isso que é possível vocês, mesmo, ela já tendo começado, começou faz duas semanas, a gente está indo para a terceira aula, é possível vocês acompanharam caso queiram. Tá bom? Se vocês se interessarem, me avisem na hora do intervalo, e aí eu posso dar mais informações, posso passar o link do Classroom para vocês acessarem. Além dessa atividade, a outra atividade que a gente está tendo, essa acontece nesse auditório, aos sábados. Palma, palma. Pode usar o mel. O mel está funcionando. Bá, bá. Pronto, voltei, pessoal, problemas técnicos aqui. Como eu estava falando, a outra atividade que acontece, essa acontece aqui no IFT mesmo, sábado à tarde. Alguns de vocês que estão aqui têm participado, né? É uma pequena introdução ao cálculo diferencial integral que a gente está oferecendo. Também já começou, faz... A gente está indo para a sétima aula, mas a gente também tem um Classroom. Hoje a gente vai terminar o módulo de limites, a parte de limites. Então, se vocês se interessarem por isso, quiserem dar uma olhada, também tem um Classroom. Todas as aulas estão lá gravadas, está tudo bonitinho. E aí tem umas listas de exercícios. Como é um módulo um pouco maior, a gente trabalha dessa forma com listas de exercício. Tá bom? Então, se vocês se interessarem, é só conversar comigo, que aí eu passo as informações. Ok? Em relação a aspectos mais técnicos agora, sobre o curso da manhã, são quatro aulas, e aí todo mundo é interessado nos certificados e tal. Nesse caso, você tem que assistir três das quatro aulas para ter o certificado. Ok? Então, você tem direito a uma falta. Para quem precisar do reembolso, a gente tem oferecido o reembolso, né? Vocês têm que vir em todas as aulas, nas quatro aulas. Ok? E aí, a gente passa um formulário onde vocês anotam dados bancários, essas coisas, e a gente faz o reembolso após o final do curso. Então, demoram um pouquinho, essas coisas demoram um bocadinho. A gente fez o reembolso do primeiro curso só na semana passada, inclusive quem solicitou o reembolso já pode dar uma olhada se deu tudo certo. Tá bom? Mas aí, se vocês tiverem outras dúvidas a respeito do reembolso, sobre esses aspectos mais burocráticos, certificados e tal, vocês podem falar comigo na hora do intervalo para a gente já começar aqui o quanto antes. Tá bom? Então, agora sim, vou passar a palavra para o Pedro. Pedro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. O Pedro, ele é físico, ele trabalha aqui com a gente no ICTP Cipher, ele fica uma parte do ano aqui e fica uma parte do ano no Instituto Perimeter, que é um instituto de física teórica que fica no Canadá. Então, Pedro, fica à vontade, vou estar aqui, qualquer coisa é só me chamar. Bom curso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Obrigado por organizar este curso em que vamos falar um pouco sobre eletromagnetismo, deixe-me ver qual é o título do curso, é Relatividade e Eletromagnetismo. Vamos falar um pouco sobre campos, campos elétricos, campos magnéticos e qual a relação de campos elétricos e campos magnéticos com a teoria da relatividade do Einstein. Antes de começar, deixem-me lembrar-vos de algo que talvez esteja bom ter na nossa cabeça, que é a força elétrica que é uma força gigante, fortíssima. Então, ela é milhões de milhões de milhões de milhões de milhões na realidade é bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais forte que a força gravitacional. É de facto uma força gigante. Nós sentimos a força gravitacional todo o dia, não é? Se eu deixar cair este pedaço de giz, ele cai devido à força gravitacional que puxa o pedaço para o chão. Mas quase não sentimos forças elétricas, que são muito mais fortes. Isso é apenas porque as cargas elétricas repelem-se umas às outras, cargas positivas repelem, cargas opostas atraem, mas se tiver aqui um pedaço que tem tantas cargas positivas como negativas, a carga total é zero e por isso não atrai outro pedaço que também tem carga zero. Então, é porque nós somos neutros, é porque nós temos tantos elétrons como sótons, que não sentimos uma força gigante entre nós. Então, se eu conseguisse tirar alguns elétrons de mim, vocês sentiriam uma força gigantesca. Então, nós sentimos um pouquinho dessa força elétrica quando passamos um pente, não é? E sentimos um pouco uma força que dá para levantar um cabelinho, não é? Mas é muito pouco mesmo assim, porque tiramos pouco os elétrons. A mãe continua quase neutro. Não fica bem neutro, mas quase. Só para ter uma ideia, vamos imaginar que eu conseguia raspar melhor com o pente e tirar 1% dos meus elétrons. Portanto, eu não ficava neutro, mas ficava 99% quase neutro. Tenho 1% de elétrons a menos. Então, tenho um pouquinho mais de carga positiva. Ok? Então, vamos imaginar que agora alguém faz a mesma coisa. Então, agora nós repelimos um ao outro. Porque eu tenho um pouquinho mais de carga positiva, tirei 1% de elétron, o outro também, também tirou 1%. Então, agora repelimos. Seria uma força gigantesca entre nós. Na realidade, se eu tirasse 1% dos meus elétrons, eu tinha uma força tal que conseguia levantar todo o peso da Terra. Só com o excesso de elétrons que eu tinha. Podia imaginar se a Terra tivesse a mesma diferença do número de elétrons que eu tiro. Se tirar 1% dos meus elétrons, eu conseguia só com o braço levantar toda a Terra com a força elétrica. É uma força, de facto, brutal. É uma força gigantesca. E a única razão pela qual nós não a vemos é porque tudo é neutro. Mas, na prática, é claro que nós sabemos que a força elétrica está lá porque tudo, quase tudo, existe devido à força elétrica. É a força elétrica que faz os materiais se manterem na posição em que estão. É a força elétrica que faz com que as coisas não partam porque os átomos querem ficar em umas posições específicas devido às forças elétricas entre os vários constituintes. E, por isso, as consequências da força elétrica estão em todo lado, mas apenas a força no sentido de sentir algo a empurrar é isso que não sentimos porque as coisas são neutras. Então, nós sentimos, obviamente, todas as consequências do eletromagnetismo, correntes, toda a tecnologia e tudo tem a ver com o eletromagnetismo, mas forças nem por isso. Forças é mais difícil sentir as forças. As forças são muito importantes quando estamos a pensar em objetos pequenos, cargas. Seu olhar, aqui para nós, nós somos neutros. Nós temos tanto o elétron como o próton, como eu disse. mas se eu olhar, zoom, 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 e se eu olhar num pedacinho bem pequeno, aí tudo bem, pode ser um pedacinho que tem quatro elétrons e três prótons. Falta um próton, não é? Aí sim, vamos sentir as forças entre os elétrons e os prótons. Eles vão aparecer muito claramente quando começamos a ir para objetos menores, que vão ter menos partículas e que, por isso, aí sim, consigo isolar um próton, um elétron e a substância não é neutra, já posso ter um excesso ou um déficit de carga. Ok? Bom, tendo dito isto, vamos então estudar durante este curso várias coisas relacionadas com campos. E esses campos vão ser campos, eu vou pôr entre parênteses porque eu vou falar um pouquinho mais geral, mas eles possam ser campos elétricos ou magnéticos, ou como nós dizemos, eletromagnéticos. vamos ter esta noção de campo, que eu vou explicar um pouquinho o que é. Temos aí objetos, objetos podem ser, por exemplo, fontes do campo, que geram o campo elétrico ou que geram o campo magnético, por exemplo, correntes elétricas geram campo magnético, então eu posso pôr uma corrente, um fio elétrico, ponho uma corrente a passar, gera um campo magnético em torno da corrente, como vamos ver. Outro tipo de objetos não são fontes de campo, mas são partículas, posso pôr partículas que se movem porque existe um campo elétrico, então posso ter fontes de campo, posso ter também partículas. E como está aqui escrito, há relação entre os dois. Os objetos podem gerar campos e os campos podem influenciar o movimento das partículas. Se eu tiver um campo elétrico e pôr uma partícula com carga, o campo elétrico empurra, exerce uma força na partícula com carga, como vamos ver. Por outro lado, a partícula com carga gera um campo elétrico. Então tem uma dança entre os dois. Objetos podem gerar campos, campos podem afetar estes objetos. E aqui, depois temos também a distinção, importante, e entra algo que acontece estático versus dinâmico. Isto é, posso ter, isso pode acontecer, pode ser aplicado aos campos e aos objetos. Eu posso ter objetos parados, posso estudar objetos que estão parados, por exemplo, tenho um fio aqui que está a passar uma corrente elétrica. e eu digo, o fio está parado, ninguém mexe. Posso ter uma carga aqui que eu seguro a carga, ninguém mexe. E gera um campo elétrico. Então, nesse caso, eu diria que os objetos são estáticos. Posso ter também campos que não mudam, que estão estáticos. Por exemplo, o campo gravítico aqui na Terra. O campo gravítico nesta sala está igual. É sempre igual em qualquer ponto, não muda com o tempo, mas se eu colocar objetos eles movem-se no campo. Aí os objetos são dinâmicos, mas o campo é estático. Então, podemos ter, tipo, podemos imaginar, estudar, como é que eu faço? Campos aqui, ou objetos, aqui embaixo, e cada um pode ser ou estático ou dinâmico e ou estático ou dinâmico. Temos estas duas hipóteses, estudar campos estáticos, campos dinâmicos, objetos estáticos, objetos dinâmicos e o que nós queremos é estudar tudo ao mesmo tempo, obviamente. Então, algo estático é algo que não muda com o tempo. Deixem-me escrever uma equação e vocês digam-me se esta notação é algo que estão acostumados. A derivada em ordem ao tempo, a variação com o tempo de algo, vamos pôr aqui pode ser algo, é igual a zero. Seria algo estático. Isto é, é algo que se eu desenhar, se eu desenhar algo como uma função do tempo, não muda, é sempre igual. E por isso, a derivada d dt, que é o declive desta curva, a inclinação desta curva é sempre zero. Ela tem sempre inclinação zero. sem declive nenhum. Esta notação é óbvia para todo mundo? d dt é a derivada. Está certo? É assim que vocês usam ou usam outra notação? Quem não sabe o que significa isso? Quem não viu isso? Até agora. Ah, ninguém viu. Ok. Então, vamos lá só dizer o que significa. Por outro lado, as mesmas pessoas que não viram esta notação entenderam o que significa ser estático. É algo que não muda no tempo. Ok? Então, deixem-me só fazer um parênteses e dizer o que significa esta notação d dt igual a zero. Então, vamos ter que fazer aqui um pequeno parênteses. Isso é o tipo de coisas que vocês veriam no curso de cálculo integral com o Lucas, certamente. Então, quando temos portanto, só aqui um parênteses, um pequeno parênteses sobre derivadas. Só derivadas é a mesma coisa que taxas de mudança. É como é que alguma coisa está a mudar. Então, funciona assim. Se você tiver uma curva, qualquer curva em que tem a senha, por exemplo, que começa aqui, vamos imaginar assim uma curva. Seria uma função que depende do tempo. E aqui é o tempo. Certo? E agora eu posso perguntar qual é a velocidade dessa função quanto é que ela varia, essa função, um pedacinho, quando eu vario um pedacinho de tempo. Então, eu pergunto aqui, se eu andar aqui um pedacinho de tempo pequenino, delta t, quanto, neste momento, é que a função mudou, delta f? Ok? Isso é a mudança instantânea. se o delta f tiver a aumentar 5 unidades por segundo, eu diria que a velocidade ali é 5. A velocidade aqui é 0, porque delta f não muda nada, delta f igual a 0 para um delta t. Então, a pequena variação do delta f no delta t num dado instante num dado intervalo t, em que eu estou a calcular aqui, no meio deste intervalo é o valor t. Ora, se eu quiser saber a velocidade instantânea, quero calcular o intervalo mais pequenino possível, não é? Para saber mesmo ali instantaneamente quanto é que está a crescer. Então, para fazer mesmo direitinho, eu ponho aqui um limite em que delta t vai para 0, não é? Em que tenho o mesmo mesmo assim. Quanto é que ele está a variar ali quando eu faço um pedacinho assim, não é? Naquele momento mesmo. E isso é o que nós chamemos de variação, isso é o que se chama, só fazemos assim uma notação, df dt, ou a mesma coisa que dizer é a taxa de variação da função f. Isto é só símbolos para indicar esta quantidade aqui. Quanto é que está a aumentar instantaneamente naquele instante? Está claro? Então, vamos desenhar esta variação para algumas curvas. Vamos começar com um exemplo mais fácil. Vamos imaginar uma curva em que a taxa de variação é sempre a mesma. Que curva é essa? Uma já desenhamos, é aquela que é aborrecida, é uma linha horizontal. Qual é a outra curva em que a taxa de variação a velocidade é sempre igual? Em vez de ser assim, uma curva horizontal, qual é a outra curva que a taxa de variação é sempre igual? Vertical. Qual é a taxa de variação na curva vertical? É verdade, isso que disse, mas é um caso limite. vamos fazer um mais simples. Tem horizontal, tem vertical, qual é a outra hipótese? Diagonal. Foi alguém que disse diagonal? Uma qualquer reta tem uma taxa de variação igual sempre. Se eu fizer esse pedacinho aqui, não importa o tamanho, não é? Nem importa onde eu estou. Esse pedacinho a dividir em baixo e esse pedacinho aqui dá quanto é que muda, quanto é que eu avanço num pedacinho de tempo. Então, se esta função aqui for f e esta for t, em cada instante de tempo, em qualquer tempo t, eu não sei se aqui for, por exemplo, 5 e aqui for 6, e se aqui for 10 e aqui for 12, significa que num intervalo 1, a função avançou 2 e por isso a velocidade de f, de t, a taxa de mudança do f, é uma função que é 2 e é sempre 2. Não importa onde eu calcular, este intervalo aqui dá sempre 2. A velocidade ali é sempre 2 em qualquer momento. então, esta quantidade é assim, é uma função que dá 2. Vamos agora fazer um mais interessante. Qual seria o gráfico para a velocidade para esta curva? Ou antes de fazer isso, porquê que eu estou a chamar a velocidade? Porque eu gosto de velocidade, mas como é que podia ser mesmo, mesmo uma velocidade? Se este f for, por exemplo, a posição de uma partícula. Este f eu não disse o que é, é uma função qualquer do tempo. Pode ser muitas coisas, pode ser o número de bactérias num copo, pode ser qualquer coisa. Mas vamos imaginar que este f é a posição de uma partícula. Então, se f for uma posição que eu chamaria x, o que é que seria esta quantidade aqui? Aí seria a velocidade. Nesse caso, concordam? E o que é que seria já agora, o que é que seria o gráfico de a taxa de variação da taxa de variação do f? Primeiro, qual seria o gráfico? Agora, é pegar neste gráfico aqui e calcular a velocidade em cada ponto. Qual é a velocidade em cada ponto aqui? Para este gráfico. É zero. Certo? Porque se eu pegar aqui num intervalo qualquer de tempo, tenho um delta t aqui, não tenho nenhum delta f, estou no mesmo f. Não há delta f nenhum, delta f igual a zero. Certo? Então, essa curva aqui é uma curva aborrecida. Tenho de desenhar noutra cor, senão nem dá para ver que estou a desenhar a curva. É aqui. Está em zero. E qual era o significado físico? Se ali for a posição, se aqui for a velocidade, qual é a quantidade que diz a variação da velocidade? Aceleração. Então, aqui seria a aceleração. E faz sentido. É zero. Se eu tiver uma partícula que está a avançar, mas sempre igual, não sente nenhuma aceleração. Quem está lá adiante não sente nada. Se tiver um carro que está sempre na mesma velocidade, eu não sinto aceleração nenhuma. Correto? Qual seria, então, o gráfico, a velocidade para aquele gráfico ali? Se eu quiser agora, df, dt, a taxa de variação do f para este gráfico aqui. Quanto é que ele varia? No início, qual é a velocidade aqui no início? Zero. Quando eu vario um pedacinho do tempo, aqui, eu vario um pedacinho do tempo, o f não varia nada. Portanto, no início, é zero. Então, no início, a velocidade é zero. O gráfico aqui é zero. Depois, o que é que acontece? depois tem um montinho ali. Quando tem um montinho, qual é a velocidade? O que é que acontece aqui, no início do montinho? Tem uma velocidade aqui, que é esta inclinação aqui. E depois, aqui, tem uma velocidade que está maior ou menor do que aqui? Maior, vai aumentando. Qual é o máximo? Onde é que está o máximo da velocidade? Onde é que é o máximo da velocidade? Vou dizer uma resposta, vamos ver, vamos dizer uma resposta e digam-me se está certo ou errado. O máximo da velocidade é aqui em cima. Está certo ou errado? É verdade que o máximo da velocidade é aqui em cima? Não, está errado. A velocidade aqui em cima, quanto é que é? É zero, mais uma vez. não está a mudar nada aqui. Agora, repare, aqui é importante ser o total limite, não é? Porque eu quero mesmo lá em cima. Lá em cima, ela subiu, parou, ali em cima não está a avançar nada. Aqui, num pedacinho de tempo pequenino, o F não muda nada. Então, aqui a velocidade é zero, aqui também é zero e aqui no fim também é zero. Mas aqui não. Aqui o que é que acontece? A velocidade começa, ela aumenta, tem aqui uma inclinação. Ah, espera só um pouquinho. Disse alguma coisa errada, provavelmente. Não, não disse nada errado. Ah, não disse nada errado. Ah, não disse nada errado. Ah, não disse nada errado. Estou a dizer uma coisa qualquer errada para só um segundo. Não. Não. Hum, não disse nada errado. Ah, não disse nada differently. Onde é que está a velocidade máxima, de novo? Não é aqui em cima, aqui parou. Aqui parou, onde é que é a velocidade máxima? Aqui em cima a velocidade é zero, não está a mudar nada. A posição não muda nada. Aqui também não muda nada. É aqui no meio, é quando a curva está mais inclinada. Então é aqui no meio que a velocidade é máxima, é quando ele está a subir o mais possível. Certo? Então a velocidade começa, ela atinge um valor máximo aqui e depois volta para zero. Então aqui esse ponto, vamos chamar aqui o ponto em que atinge o máximo, M, seria esse ponto aqui. Seria aqui nesse ponto aqui, M. Reparem, daqui até aqui é sempre zero, é sempre positivo, a inclinação é sempre positiva, mas começa a aumentar, para e depois diminui de novo. Por isso é uma curva assim como está ali. E aqui do outro lado? Aqui o que acontece? Aqui, a velocidade, que sinal tem a velocidade aqui? Negativo, porque quando eu pego num pedacinho de ΔT, o ΔF é negativo agora. Então, eu continuo aqui, teria aqui um pouquinho de velocidade positiva, vou ao máximo, passa por zero, está ali no máximo de tudo, a velocidade é zero, vem para negativo, e depois abranda, 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 e depois volta para a velocidade zero a seguir outra vez. Então a curva, naquele caso, seria assim. Certo? Então a gente tinha uma velocidade aumentada, máximo, diminuía, mínimo, mínimo, velocidade máxima, mas negativa, e depois voltava a zero. Então isso seria a velocidade, se a posição for assim. Não é que está certo, é que está correto, não é? Eu estou aqui, parado, 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 depois volto aqui, paro, e depois vou para aqui, depois fico aqui parado, 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 parado. Isso é o que aquela curva faz. Alguém está parado, 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 depois aumenta a velocidade, para, e depois volta para a mesma posição. Portanto, se aqui for a minha posição, o que esta curva faz, eu estou aqui parado, 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 até esse ponto aqui. Parado, 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 chegando naquele ponto aqui, e eu vou para o lado, chego no máximo da curva, volto para trás, e estou de novo aqui. Parado, 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 parado. A minha velocidade aumentou, parou, voltou para trás, e depois voltei a ficar parado no mesmo lugar. É o que está ali. Tem uma parte que aumenta numa direção, outra parte que vai na outra direção. Ok. Bom, mas isto então, isto é o que significa esta variação, e quando temos que algo não muda, dizemos que a derivada, a variação desse algo é igual a zero, significa que esse algo está parado. Ok? Então, por exemplo, fechando aqui o parênteses, por exemplo, podemos dizer que na Terra a variação com o tempo do campo gravítico nesta sala é igual a zero. Temos aqui a mesma gravidade, o campo gravítico é igual agora, é igual amanhã, é sempre igual, não é só? Não é bem igual, porque nós temos massa, então eu estou aqui, estou a atrair-vos gravitacionalmente, muda um pouquinho, mas é irrelevante comparado com o peso da Terra. O campo gravítico aqui é constante e é uma força que puxa para baixo com uma força G. Então não muda. Então isto seria um exemplo de um campo estático. Mas se eu deixar cair uma partícula, ela não está estática. Aí teria um objeto nesse campo gravítico que seria dinâmico. Ok? Então, hoje eu queria focar em campos estáticos e alguma dinâmica de partículas. Então o objetivo hoje, vamos começar a estudar os campos e o eletromagnetismo e a relação com a relatividade. a relatividade é a teoria do Einstein que estuda objetos em movimento em relação uns aos outros, tem muito a ver com a dinâmica. Mas para estudar a dinâmica de qualquer coisa devemos primeiro estudar o que acontece na estática, que é mais fácil em que as coisas não se mexem. Então hoje vamos estudar mais estática e depois ao longo do curso vamos estudar cada vez mais dinâmica. Então hoje vamos estudar o que acontece quando temos campos estáticos. então hoje vamos estudar campos estáticos e partículas dinâmicas. primeiro antes de começar a entrar no estudo de campos estáticos devemos pensar primeiro talvez o que é um campo. então quem já sabe quem sabe o que é um campo? Quem já viu o que é um campo na escola? Não é? Quase ninguém. Então um campo é apenas um mapa podemos a resposta um campo a resposta é um mapa matematicamente é o que um campo é o que é um mapa? um mapa é algo que matematicamente o que é um mapa matematicamente? É como uma função mas mapa é um pouquinho mais geral de como uma função mas mapa é algo que você pega num objeto num domínio x e envia para um domínio y em que o y chama-se a imagem e o x chama-se a pré-imagem então um campo é isso é um mapa de x para y matematicamente isso é o que um campo é mas mais simplificadamente o que é este x e o que é este y então matematicamente por exemplo x pode ser um conjunto de pontos e por tanto pode ser um número real ok? então seria uma função por exemplo que uma função é um exemplo de um campo em que para cada tempo t eu dou um valor f aí o x é a linha real r e o valor do f é outro número real r aí seria um caso muito simples uma função é um campo de r para r mas em geral podemos ter exemplos mais complicados em que o x não é apenas r e o y não é apenas r ok? então o caso mais simples de um campo seria por exemplo como eu disse uma função em que aqui temos por exemplo o tempo t ou seja x é igual a r aos números reais ok? e aqui posso considerar por exemplo sei lá vamos estudar aqui por exemplo podia ser só uma coisa que só depende do tempo pode ser por exemplo a temperatura na sala então seria um t e então essa temperatura na sala t neste caso o y seria também os números reais e aí pronto tem uma temperatura que ao longo do ano varia teria um exemplo de um campo que é um campo muito simples que vai dos reais para os reais mais complicado seria a temperatura no planeta Terra se eu agora imaginar que tem o planeta Terra com os vários continentes se é Portugal aqui e agora quero estudar a temperatura em qualquer ponto do planeta ok? então qual seria o x e o y nesse carro se eu quisesse estudar a temperatura no planeta Terra então este é outro exemplo seria quero saber a temperatura em cada ponto quero saber qual é a temperatura aqui qual é a temperatura aqui então é mais uma vez é um mapa porque cada ponto da Terra eu pego no ponto e dou uma temperatura envio para uma temperatura é um mapa dos pontos da Terra para a temperatura ora é a temperatura a temperatura é um número portanto mais uma vez o y é o mesmo é só um número portanto neste caso deste exemplo o y continua a ser os números reais um número R mas o x não é só o tempo agora o x é o ponto na superfície da Terra o que é o x então como o local mas matematicamente estamos agora a fazer aqui uma coisa mais sofisticada como é que caracteriza os pontos na Terra o que é que a Terra é como coordenadas sim na Terra a Terra o que é que é é uma esfera então são os pontos de uma esfera envia dos pontos de uma esfera o que é que é uma esfera como é que se dizia matematicamente uma esfera qual é a letra R é para uma linha uma esfera se calhar vocês não sabem eu estou a perguntar talvez nunca tenham visto ok então x é uma esfera esfera não sei se vocês escolhessem esta notação é um s2 não nunca viram isto ok tudo bem então aqui isto significa esfera 2 porquê? porque tem duas dimensões para saber o ponto de uma esfera o que é que eu preciso? preciso saber duas coordenadas como disse o vosso colega ou seja podia ser uma coordenada pode ser aqui este ângulo aqui se eu fizer aqui assim se eu desenhar aqui os vários ângulos na Terra assim no globo da Terra estou a desenhar aqui vários ângulos se eu desenhar aqui um ângulo que é a latitude certo? e depois posso ter outro ângulo aqui que é onde é que eu estou em direção ao Pólo Norte até o Equador terá aqui outra coordenada e tenho aqui um ângulo levantando teta aqui e então a esfera é um mapa de dois números neste caso duas coordenadas a latitude e a altitude e pega nestas duas coordenadas e envia estas duas coordenadas para um número real que é a temperatura então é um mapa de duas coordenadas para uma certo? mais uma vez é um campo outro exemplo vamos imaginar que temos um uma piscina então tem uma piscina aqui com água dentro e tem aqui alguém aqui está afogando vai mover muito na água o que é que podemos fazer? podemos a água está a mover então em cada cubinho de água aqui o cubinho de água tem uma velocidade de V cada cubinho de água tem uma velocidade de V então o que é que podemos fazer? podemos estudar o campo das velocidades na piscina quando tem alguém afogando então seria algo divertido para fazer podemos em cada ponto da piscina tem um pequeno cubinho de água que está a mover aqui está a mover nesta direção aqui como ela está a mover muito o braço o cubinho de água está movendo nesta direção e agora em cada ponto da piscina o cubinho de água move em direções diferentes então qual é o mapa agora que eu quero saber? qual é o campo? qual é o X e qual é o Y? agora se eu quiser estudar o campo que é a velocidade do líquido dependendo do ponto da piscina aqui por exemplo aqui perto é bem bacana o campo é muito grande aqui tem água a mover muito aqui perto aqui o campo é bem menor aqui menor então é interessante estudar este campo de velocidade qual é o X e qual é o Y agora? agora o X qual é o X? qual é o conjunto a imagem? qual é a pré-imagem? em cada ponto da piscina o que é que eu preciso para dizer onde é que estou em cada ponto da piscina? como? três dimensões são três coordenadas vamos escrever apenas as coordenadas é o conjunto de X Y Z que normalmente quando temos três dimensões da mesma forma que uma dimensão chamamos R três dimensões chamamos R R³ são três dimensões R³ conhecem esta anotação? não? mas pronto é X é R XYZ é R³ Y o que é que é? em cada ponto eu dou um vetor V ou seja também é um conjunto de três números VX VY VZ certo? então nesse caso também é igual a um R³ neste caso então cada ponto da piscina é enviado para um campo vetorial de três dimensões na realidade nós podíamos estudar este campo de velocidade à medida que o tempo vai passando isso foi num tempo T igual a zero depois vai ter um tempo maior tempo igual a um minuto então tem a piscina de novo passado um minuto e agora o campo da velocidade do relíquido está menor passou já um tempo tem uma velocidade o campo está menor mudou o campo de velocidade cada pedacinho de líquido move menos agora não é? como? é acontece mas é aí qual seria o campo agora já não seria apenas para estudar este campo que vai mudando com o tempo aí neste exemplo 2 em que também temos o tempo extra não é apenas a velocidade mas temos não é apenas a posição mas também o tempo o que é que tem de mudar aqui? o que é que eu tenho de mudar? o x o y o que é que devo mudar? ora o y em cada qual é que continua a ser o meu campo? é a velocidade velocidade é velocidade são três valores vezes x vezes y vezes z é a mesma coisa o que é que muda no x é que eu agora quero saber em cada ponto do espaço e do tempo também agora o x com tempo se eu tiver tempo também o x não é apenas a coordenada x y e z também depende do tempo t aí seria um mapa nós diríamos que seria um mapa de x para y seria agora um mapa do espaço tempo que é r4 para o campo de velocidades que é r3 espaço tempo é r4 tem três dimensões de espaço uma dimensão de tempo então r4 vai para r3 para estudar o campo de velocidades então finalmente o que é o campo então o que é que são os campos elétricos e campos magnéticos então quando temos um campo elétrico que nós usamos a letra E é mais uma vez um vetor que tem três componentes na direção x na direção y e na direção z temos também um campo magnético que usamos a letra B que tem mais uma vez três componentes Bx By e Bz e esses campos são algo que existem em cada ponto do espaço e em cada ponto do tempo e então o que nós estamos a estar a estes campos são todos os campos para cada ponto em x y z e t então os campos elétricos e os campos magnéticos são mapas de R4 para R3 dois mapas portanto estudar eletromagnetismo seria estudar dois mapas um para o E e um para o B de R4 para R3 então podemos dizer assim então eletromagnetismo por enquanto a maneira como estamos a descrever é eletromagnetismo seria igual a dois mapas de R4 que é o espaço tempo três quatro coordenadas para R3 que são vetores com três componentes um vetor que é o campo elétrico e um vetor que é o campo magnético e por isso dois mapas eletromagnetismo estático é a mesma coisa é igual mas nada depende do tempo então o R4 passa para o R3 o T é ignorado nada nada muda com o tempo por isso não podemos ignorar o tempo aí em cada ponto do espaço tem um campo mas não importa pensar o que é que acontece hoje ou amanhã porque é igual é como aqui na Terra mais uma vez o campo gravítico é igual a hoje ou amanhã não vale a pena estar a pôr lá uma coordenada tempo T se nada muda com o T pode-se ignorar o T e estudar o que importa bom então podemos fazer duas perguntas vamos fazer agora duas perguntas para começar a estudar a física deste campo deste eletromagnetismo uma pergunta é qual o efeito dos campos qual o efeito do campo elétrico e do campo magnético nas partículas e a outra pergunta é como são estes campos gerados ora as respostas deixem-me dizer que vamos entrar em detalhe as respostas é um vamos ver que é a chamada força de Lorentz e dois são as leis de Maxwell ora estes últimos cinco minutos antes de fazer uma pausa para poder escrever o que são de responder a estas perguntas estas duas perguntas preciso de explicar um pouquinho lembrar-vos um pouquinho sobre o que significa o produto de dois vetores provavelmente vocês já viram mas deixem-me lembrar-vos para depois poder escrever a resposta para a resposta ser clara deixem-me só primeiro antes de continuar deixem-me dizer uma coisa estas perguntas são perguntas óbvias físicas perguntas físicas importantes perguntas mais fundamentais o que é que o campo faz e como é que o campo é gerado e estas respostas são as regras do jogo como é que funciona o mundo o mundo funciona de acordo com a força de Lawrence e as leis de Maxwell uma pergunta que podemos fazer é estas regras são universais podiam ser outras podia ter havido outras regras ou matematicamente conseguimos mostrar que tem de ser assim a forma como eu vou explicar eu vou dizer como é que o mundo funciona vou dizer esta é a força de Lawrence estas são as leis de Maxwell e depois podemos tentar começar a fazer perguntas poderia ter sido diferente e poder estudar a consistência matemática destas regras e ver como era muito difícil fazer algo diferente mas no fim do dia se eu quiser explicar como funciona o mundo tenho de fazer experimentos para verificar se está certo ou não portanto todas estas regras que eu estou a dizer matematicamente esta é a resposta é óbvio que por um lado podemos tentar apenas com a força do pensamento tipo Buda sentar e chegar à resposta mas depois temos de fazer experimentos para ver se está certo e fazemos obviamente e obviamente que tudo que eu estou a dizer está correto porque foi testado mais do que milhões de vezes experimentalmente agora como eu estou a dizer estamos a falar de vetores então se eu tiver um vetor aqui vamos chamar a este vetor V e se eu tiver aqui outro vetor aqui deixe-me chamar B o que é que eu posso fazer com estes dois vetores que operação nós sabemos que podemos usar nestes dois vetores V e B para que contas conseguimos fazer com estes dois vetores o que é que vocês matematicamente sabem fazer com vetores que produzem que operações sabem fazer com vetores com duas setas somar vetores isso seria uma hipótese aqui seria um crime porque esses vetores um é uma velocidade um é um cabo magnético se eu começar a somar esses vetores pode entrar por aí a polícia da física e levar-me não vamos somar vetores com unidades diferentes então nada disso mas o que é que podemos fazer somar vetores é bom se for se estivermos a somar objetos que tenham as mesmas unidades se for coisas razoáveis para adicionar que mais coisas podemos fazer com dois vetores subtração é igual é o mesmo problema a polícia aparece na mesma multiplicação já não multiplicação tem duas operações que podemos fazer para multiplicar vetores como é que multiplicamos vetores? há dois produtos de vetores há o chamado produto escalar e o produto vetorial qual é uma operação que produz um número a partir de dois vetores? é o produto escalar sabem qual é qual é o produto escalar? como é que faziam então o produto escalar? eu digo assim V produto um pontinho com B é igual a quê? no produto escalar sim então se eu tiver aqui um ângulo se este ângulo aqui for teta qual é o valor do produto escalar entre os dois vetores? é o tamanho do vetor B a norma do vetor B o tamanho do vetor B vezes o cosseno de teta todo mundo até é conhecido para todo mundo apenas não estavam a ver a notação ou é novidade? é novidade para alguém? quem nunca tinha visto isto aqui? ah, tudo bem estou no último ano do ensino médio ou no penúltimo? penúltimo está bem deve ser no próximo ano então então é uma definição então não é uma igualdade é apenas uma definição é uma regra esse é o produto de dois vetores produz um número a partir de dois vetores qual é o significado desse número aqui? vamos então pensar aqui um pouquinho repara quando o teta é zero é o produto dos dois números é um produto normal quando o teta é zero o cosseno de zero é um e então o produto entre os dois vetores é o produto dos dois números dos dois tamanhos então se os vetores estiverem alinhados um para o outro multiplicar os vetores é multiplicar o tamanho dos vetores e se eles estiverem perpendiculares se tiver o ângulo a 90 graus quanto é que dá o produto? zero então o produto mede quanto é que os vetores estão alinhados se estão alinhados é o máximo dá o produto se estiverem perpendiculares dá zero e se estiverem um pouco alinhados o cosseno de teta diz se eu pegar aqui no B diz quanta parte do B é que está aqui embaixo o que está aqui embaixo é o tamanho do B vezes cosseno de teta e o que está aqui em cima aqui nesta parte aqui é o tamanho do B vezes seno de teta então o que o produto faz é primeiro projeta os dois vetores pega nos dois vetores e vê a parte que está alinhada estuda a parte que está alinhada a parte que está alinhada é B vezes cosseno de teta e esse pedaço aqui que é o tamanho de B ok? e depois multiplica esses dois números que estão alinhados ok? B vezes B cosseno de teta então o que ele faz é mede o B separa o B numa componente esta é é o B a parte do B perpendicular a V enquanto eu posso separar esse B num B perpendicular mais um B paralelo aí sim pode-se adicionar vetores agora sim faz sentido eu posso separar esse B na soma entre dois vetores um é esse aqui é o B paralelo e outro seria esse vetor aqui que seria o B perpendicular ao B concordo? e aí o produto vetorial é igual a outra forma de escrever é o tamanho do B vezes o tamanho do B paralelo ok? reparem parece que o B é o B é que tem de fazer o trabalho de se dividir em dois e o B fica ali quietinho à espera claro que não é assim eu posso pensar de outra forma posso pensar que eu tenho o meu campo B aqui quieto e tenho aqui o B e eu posso mais uma vez separar este campo B aqui vai ser mais difícil eu desenhar eu quero desenhar assim aqui 90 graus aqui 90 graus e separar esse campo B numa parte aqui paralela isso seria o B paralelo ao B certo? mais essa parte aqui que seria o B perpendicular e outra forma de escrever esse produto seria o B é que faz o trabalho de ficar paralelo vezes o B total mais uma vez esse B paralelo aqui é nada mais do que v cosseno de teta o tamanho dela ok? então o que este produto faz é peguem dois vetores projeta projeta-os no mesmo em cima numa mesma direção vê o que é que fica quando eles são projetados e multiplicam os dois tamanhos na mesma direção então esse é um produto importante entre dois vetores é uma operação matemática que faz o que? este produto escalar envia dois vetores num número podemos mais uma vez dizer que é um mapa o produto escalar também é um mapa produto escalar é um mapa que pega em dois vetores cada vetor quantas componentes tem? três podia ter duas mas tem três se pensarmos que o vetor está em três dimensões são dois então temos dois vetores R3 vezes R3 é pegar em dois vetores e dá um número então envia um X que é R3 vezes R3 num número que é só R então o produto escalar é um mapa que dá dois vetores e dá um número depois da pausa eu digo o que é o produto vetorial que é outra forma de pegar em dois vetores mas não obter um número mas obter um vetor é como é que com dois vetores cria o outro vetor novo e esse é o produto vetorial então é outro mapa em vez de ser R3 vezes R3 dá um número R3 vezes R3 dá um vetor que é outro R3 então é um mapa não de R3 vezes R3 para R mas de R3 vezes R3 para R3 portanto esse produto é fundamental porque nos diz e eu preciso saber tenho dois vetores que vão ser a velocidade e o cabo magnético e eu quero saber uma partícula que tem velocidade e que está a mover-se num cabo magnético que força é que se sente e a força é um terceiro vetor então vamos ver que com este novo produto conseguimos ter este mapa que nos diz tenho uma partícula que tem uma dada velocidade tenho este cabo magnético ou seja, dois vetores vai dar um novo vetor que é a força que a partícula sente por isso temos de introduzir esse novo produto mas vamos fazer isso depois de uma pausa de 20 minutos meia hora 25 minutos então retomamos um pouquinho depois da meia hora ou não sei se se querem fazer perguntas talvez fazer perguntas para o seu módulo alto alguém tem perguntas? em que o X ou o Y não é apenas R2 ou R3 ou R4 e pode ser outra coisa diferente? ok por exemplo a temperatura de cada pessoa aqui da sala então o X seria um número inteiro cada pessoa tinha um número Catarina é 1 outra é 2 3, 4 então o X seria um número inteiro N e o Y seria ainda a temperatura seria R aí o Y ainda era um número real mas pode ser por exemplo sei lá o número de dedos de cada pessoa aqui então ok o X é um inteiro e o Y também é um inteiro então era um exemplo em que nenhum dos dois é um número real qual é a pergunta? como se geram ondas? então o que é uma onda eletromagnética? primeiro temos de pensar o que é o campo elétrico? o campo elétrico é o tal campo que existe em cada ponto mas está parado primeiro estamos a estudar hoje campos parados mas agora o que seria uma onda? seria um campo que não está parado que está a mover então isso não vamos ver hoje vamos ver no próximo dia mas como é que eu posso gerar uma onda mais ou menos estando parado? como é que eu gero uma onda num estádio de futebol? faço aquela onda em que eu levanto a mão o cara lá levanta a mão levanta a mão e tudo então é como se o valor do campo vai mudando em cada ponto de modo a gerar uma onda no estádio campo elétrico igual eu posso ter o campo elétrico aqui ao lado ele muda um pouquinho depois muda um pouquinho depois muda um pouquinho e se o campo for mudando ele descreve uma onda de campo que está a mover no espaço-tempo então as ondas eletromagnéticas é um movimento do campo que está a mover em cada ponto e que está a gerar esse mesmo movimento de tipo onda mas para isso temos de estudar primeiro como gera um campo e depois posso perguntar como é que eu consigo fazer que ele mude e que vá se movimentando num espaço como uma onda mas primeiro temos de responder a esta pergunta aqui como é que eu gero este campo como é que gero os campos elétricos depois posso perguntar como é que eu gero ondas magnéticas que são exemplos de campos mais perguntas? está? está pronto então vamos fazer 25 minutos de pausa às e 35 voltamos aqui Daiso son差 não é que eu surveys eu coloque hoje e aí ui poder Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto